Oi gente, aqui eu fiz o meu primeiro jogo da Unity, e eu vou mostrar ele pra vocês, tá? Eu também já fiz outro, que é só pra testar o meu primeiro pro player, mas esse é o meu primeiro. Eu já usava a Unity faz tempo, mas eu não tinha uma tentativa não certa, eu acho que o meu primeiro é que deu. Então, bora lá. Aqui ó, vai ter um zumbi vir na sua frente pra espantar ele, a gente acende a luta e ela apertando ele, aí ele sai. É só isso, esse jogo, não tem muita coisa especial na luna. O que foi? Queria algo especial? Vai baixar Free Fire, ou sim. E aí, eu vou focar. E aí, eu vou mostrar ele. Então, tchau! Ah, interrompe, dá pra passar.